Olá meus queridos, que alegria ter você aqui no nosso canal. Patrícia Costa reza comigo para juntos fazermos esta partilha do Evangelho Diário. Este Evangelho que ilumina o nosso dia, que nos traz palavras para a gente entender a vontade do Senhor para nossas vidas e para a gente continuar lutando. Eu sei que não está fácil, mas a gente está aqui firmes e fortes porque é o Senhor que nos sustenta. Então vamos continuar juntos e me ajude a espalhar a palavra do Senhor e esta partilha do Evangelho, compartilhando este vídeo com outras pessoas. A gente vê que tem tantas notícias ruins sendo espalhadas, então vamos espalhar a boa nova, a notícia boa, a notícia de Jesus Cristo, a palavra do Senhor. É uma palavra de salvação para todos nós. Iniciemos hoje, dia 11 de abril, sábado da Vigília Pascal, juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 28, os versículos do 1 ao 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então, o anjo disse às mulheres, não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vim de ver o lugar em que Ele estava. E de depressa contar aos discípulos que Ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá, vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro dela e disse, alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, não tenhais medo. I de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. A gente vê neste evangelho de hoje a coisa assim, a maravilha que foi a notícia da ressurreição. O anjo que aparece, remove a pedra e ele tem a aparência de um relâmpago. São coisas assim extraordinárias que a gente fica imaginando como que deve ter sido a cena de tudo isso. E as duas mulheres, que eram Maria Madalena e Maria de Cleofas, que vão até o sepulcro. Talvez elas tivessem ido para chorar, para sentir a falta de Jesus que tinha partido. Para elas era o fim, era a morte dele. Para qualquer um de nós que estivéssemos lá, vivenciando tudo aquilo que ele passou. Toda a situação dele de flagelação, de crucificação. Nosso coração estaria triste, assim como dessas mulheres. E talvez nós estivéssemos lá para chorar também. Mas olha que notícia maravilhosa que elas recebem. Aparece o anjo e diz a elas, ele não está aqui. Vocês estão procurando Jesus? Ele ressuscitou. Vão contar essa notícia. E elas saem, né? Ao mesmo tempo que, com medo, assim, extasiadas por tudo que estava acontecendo. Estavam com medo. Mas correram com grande alegria. Elas queriam contar para os outros discípulos que ele estava vivo. E eis que nesta alegria, no percurso, Jesus aparece a elas. É tão bonito ver o quanto Jesus cuida de nós. O quanto ele se preocupa conosco. O quanto ele quis mostrar para elas, né? Afirmar, configurar que tudo aquilo era verdadeiro. Que o que estava acontecendo. Apesar de parecer um sonho, de parecer assim, puxa, será que é verdade isso? A gente duvida, porque é difícil acreditar na ressurreição de uma pessoa. E ainda mais uma pessoa que sofreu tanto como Jesus Cristo. E elas, vendo o Mestre, elas podem dizer para os discípulos, nós vimos o Senhor. Ele está vivo. E essa mensagem ser passada para todas as outras pessoas. Para todos aqueles que acreditam em Jesus. Hoje essa mensagem chega para mim, Patrícia. E chega para você também. Que nós possamos acreditar. E mais do que acreditar. Selar esta verdade da ressurreição de Jesus Cristo. Dentro de nós. Dentro do nosso coração. Hoje é sábado. Mas este sábado, ele se chama Sábado da Vigília Pascada. Porque ao contrário das mulheres que estavam lá e foram ver Jesus morto no túmulo. Encontraram ele vivo. Nós temos esta esperança porque nós sabemos que ele está vivo. E este sábado é um sábado no qual a gente fica em vigília. Esperando para celebrar amanhã, que é o domingo de Páscoa. A ressurreição de nosso Senhor Jesus. É um sábado que é conhecido como o Sábado de Aleluia. Porque nesta madrugada nós já podemos cantar o Aleluia. Aleluia, Cristo vive. Aleluia, Cristo ressuscitou. Que esta mensagem fique para nós hoje neste dia. E que o nosso coração aguarde ansiosamente a chegada do grande dia da Páscoa. Da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Um sábado abençoado para você, meu irmão. Nós encerramos com o Pai nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rugai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.